Música Meu nome é Elvira Edivir Jesperini Reis, mas todo mundo me conhece por Edinha. Eu tenho 83 anos, mas eu sempre vivi no meio de música. Meu pai era maestro, minha mãe tocava piano muito bem, e eu queria uma coisa mais fácil. Então, quando eu soube que tinha um professor aí dando umas aulinhas de violão com a turma, eu entrei. E eu adoro música. Sempre vivi no meio de música. Tinha ensaio de banda na minha casa. Então, eu sempre... Vamos dizer que eu tenho linda voz. Mas a afinação, eu te garanto, posso ter errado aqui porque eu fico nervosa, né? Eu nunca me apresentei. E eu toco pra mim mesmo. Pra me distrair em casa. Ai, que bom que isso é, meu Deus. Que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos fios, só pra me provocar. Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Bom, eu não troco as músicas de antigamente, posso ter agora, não. Porque parece que tudo agora é sertanejo. Não é? Então, agora, na verdade, eu pego o meu caderninho aqui. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém pra me contar sobre o seu dia. Ai, que lindo. Fala a verdade. Compara. Eu, amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais. Pela luz dos olhos teus, eu acho, meu amor, que só se pode achar. Que a luz dos olhos meus precisa se casar. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo e assine o canal.